Quando há feira em Brunavente, cheia a sardinhas assadas Passam todos os enabristos, em luzinhas manadas Quando há feira em Brunavente, tenham todos a certeza De que aqui é a Costa Rija, a antiga portuguesa Passam campinos em carros, cavalos em belo trote Uma charrete catita, um bem bonito galope E nos cartazes de cunhos, bem por cima dos anúncios Vê-se o mais novo dos veigas e o mais velho dos anúncios Vê-se o mais novo dos veigas e o mais velho dos anúncios Quando há feira em Brunavente, há mundo de tradição Há taxas e vindo de ti